Música Primeiro livro das crônicas, capítulo 5 São estes os descendentes de Rubem, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Rubem havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte e dela saiu um governador para todas as tribos. Rubem, o filho mais velho de Jacó, foi pai de quatro filhos. Enoque, Palo, Ezoom e Carme. João foi pai de Semaias. Semaias foi pai de Gog. Gog foi pai de Simei. Simei foi pai de Mica. Mica foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Baal. Baal foi pai de Beera. Ben-era, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglath-Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de famílias da tribo de Rubem. Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aruer e na região que ia para o norte até Nebo e Baalmeon. Eles tinham grandes rebanhos na terra de Gilead e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Rubem atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gilead. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Rubem, na região de Bazan até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias e Safan foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janá e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Bazan. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes sete grupos de famílias. Micael, Mezulã, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gilead, filho de Micael, filho de Gesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abiel e neto de Gune, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Bazan e de Gilead, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Sarom. Estes registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeruboão, de Israel. Nas tribos de Rúmen, de Gade e de Manassés do leste, havia 44.760 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arco e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getur, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele. E por isso, ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dos inimigos 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2 mil jumentos e levaram 100 mil prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bazã, até as cidades de Baal, Hermon e Senir e o Monte Hermon, no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos seus grupos de famílias. Éfer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. Mas o povo não foi fiel ao Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pu, rei da Assíria, que também era conhecido como Tigrat e Fileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Rubem, de Gade e de Manassés do leste e as fez morar nas cidades de Ala, Abor e Ara e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje. Música Música